Xê, olha só o tamanho que tá o cusco em 4 meses. É, e o xixi e o cocô dele é proporcional também, né? Xê, se tu tem cachorro e o teu cusco também anda fazendo xixi e cocô por tudo que é lado, então te liga porque hoje eu vou dar umas dicas que eu aprendi para ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô no lugar certo. Quer ver? Vamos nessa! Xê, primeira dica, separa o local onde ele deva fazer as necessidades. Lembrando que não pode ser perto da comida e nem perto de onde ele dorme. Xê, dica número 2, quando o teu cachorro acertar e fizer as necessidades no lugar correto, tu tem que fazer um carinho nele e premiar ele com um alimento que ele gosta. Dica número 3, evite de dar bronca no cachorro quando ele faça as necessidades no lugar errado, Xê. Não é assim que se educa. Xê é o contrário do que muita gente pensa. Não adianta ficar xingando, batendo. Tem gente que esfrega o focinho do cachorro no xixi, vai. Bem pelo contrário, ele vai pensar que ele não pode fazer xixi na tua frente, ele vai se esconder para fazer xixi. Aí tu vai vendo que ele vai fazer xixi pela casa toda. Xê, dica número 4, sempre que é possível, troque o jornal usado. O cachorro é um bicho limpinho, Xê. Se o ambiente estiver muito sujo, o que ele vai fazer? Vai procurar um outro local mais limpo para fazer as necessidades. Xê, dica número 5, se tu pegar ele fazendo xixi ou cocô no lugar errado, aí tu interrompe e mostra o lugar certo, mas tem que pegar ele no ato. É verdade? É. Quando ele fizer no lugar certo, tu tem que elogiar e recompensar ele. Muito bem, Cusco! Xê, quando o teu amiguinho tiver todas as vacinas, como é o caso aqui do Cusco, tu já pode passear com ele. E aí tu cria uma rotina para que ele se acostume também a fazer xixi e cocô na rua, né, Xê? Tem uma dica importante aqui, ó, não esquece de levar o saquinho. É, Cusco, toma aí o saquinho, vambora, vamos passear. Leva, leva o saquinho, vem, vamos passear, vamos. Parabéns, Cusco, muito bem, hein? Ah, mas que baita cocô, velho. Mas tem que ser consciente, né, Xê? Aqui, ó, tô com um saquinho aqui e vou fazer a minha parte, né, Xê? Vou juntar o cocô do cachorro aqui, ó. Mas que barbaridade, rapaz! Eu já tô aplicando essas dicas com o meu Cusco e ele já tá fazendo bem direitinho, né, Xê? No início deu umas rateadas, mas agora já tá bem bom. O principal que eu sempre falo é dar muito carinho. Porque quem ama toma conta, né, Xê? Mas, ah, que bárbaridade, ah!